Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começar nossa videoaula de geografia, dar uma pausa neste vídeo, pegue o seu livro Gosto Mais, faz aquela leitura e vamos começar. Vamos falar sobre a população atual do Brasil. Você sabia que o Brasil é considerado um dos países mais populosos do mundo? De acordo com o censo de 2010, havia em nosso país cerca de 190 milhões de habitantes. O censo é um levantamento feito a cada 10 anos para saber o número de habitantes de um país. Nesse levantamento também são obtidos dados como a proporção de homens e mulheres. Se existem mais homens ou mais mulheres, no Brasil já se sabe que existem mais mulheres do que homens. A cada 100 mulheres existentes, existem 96 homens. Onde vivem os brasileiros se na zona rural ou urbana, a faixa etária e características étnico-raciais, entre outros. Esse diagnóstico é feito pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que é uma instituição do governo federal responsável por desenvolver pesquisas sobre a população, a economia e os aspectos físicos do território brasileiro. Observando os gráficos da página 388, no primeiro gráfico nós temos a população residente por situação de domicílio. Em 2010, era de 30 milhões a população rural e a população urbana era de 160 milhões ocupando a área urbana. Já as características étnico-raciais, elas são feitas através da autodeclaração. É a pessoa que se autodeclara branca, parda, negra, amarela, asiática, indígena. Observando o gráfico da faixa etária, é possível perceber que a população brasileira é composta por diferentes faixas de idade. E aí, em 2010, algo que chamou bastante atenção foi a população de 20 a 59 anos. Por que isso? Porque daqui a uns 30 anos aproximadamente, o Brasil vai ser um país onde a maioria da população vai ser de idosa. Ao conhecer a composição da população, o governo brasileiro pode desenvolver programas e ajudas específicas para cada grupo de idade. A população brasileira está distribuída de forma irregular pelo território nacional. Enquanto há áreas com elevada concentração populacional, outras são pouco habitadas. Observe o mapa da densidade demográfica no Brasil. A densidade demográfica corresponde à quantidade média de habitantes por quilômetro quadrado. Com o censo de 2010, essa quantidade média de habitantes era de 22,3 habitantes por quilômetro quadrado. Atualmente, em 2020, essa população já é de 24 habitantes por quilômetro quadrado. Mas nem sempre a maior parte da população brasileira ocupa a área urbana. Observando o gráfico aí de 1940 a 2010, é possível perceber que de 1940 a 1960, a maior parte da população ocupava a zona rural. Mas as péssimas condições de vida no campo, o acesso a empregos, a falta de acesso a empregos, a serviços de saúde e educação, ajudaram a acelerar o movimento de saída do campo para as cidades. E também a mecanização rural, que substituiu a mão de obra por máquinas. No entanto, apesar dos benefícios econômicos para o país e da melhoria de qualidade de vida das pessoas, a urbanização acelerada também contribuiu para a intensificação dos problemas das cidades, como a falta de serviços públicos de qualidade, a precariedade das moradias e a violência. Atualmente, o Brasil recebe pessoas de diferentes países. O processo de imigração não foi só uma marca do passado, não. Além de venezuelanos e haitianos, o Brasil também tem recebido nos últimos anos refugiados de guerra da Síria. Essas pessoas imigram porque não conseguem mais ter condições dignas de vida no lugar onde moram e arriscam a sorte, mesmo sem ter perspectivas futuras no novo país, que buscam para viver. Além desses motivos, o fluxo de pessoas de um país para o outro tem a ver também com guerras e catástrofes naturais. Por exemplo, como a que ocorreu no Haiti em 2010 e trouxe para o Brasil de 2010 a 2016, quase 50 mil haitianos, segundo dados oficiais do governo. A população de imigrantes, ao chegar em um novo país, enfrenta diversos problemas, como o idioma diferente, a falta de local para se instalar e a busca por empregos. Agora é hora de você aplicar os seus conhecimentos. Realize as atividades das páginas 390 e 392. Na página 390 há um desafio no sexto quesito. Você vai confeccionar um cartaz sobre os problemas sociais do Brasil. Só coloca fotos. Faça um vídeo de apenas, no máximo, um minuto, tá? No máximo. Informando quais problemas sociais você encontrou. Coloca lá as suas gravuras e você informa para nós, para a gente, para o grupo do WhatsApp, quais problemas sociais você colocou aí no seu cartaz, tá? Você precisa enviar para o grupo WhatsApp da turma até o dia 20 de maio de 2020. Um grande beijo. Até a próxima aula.